Boa noite pra geral! Tivemos uma pequena queda, mas nada pode nos derrubar, certo? É isso aí, como eu estava falando, estamos de volta com a BDA presencial. Ainda sem público, pois estamos ainda em quarentena, respeitando a aglomeração, então estamos aqui hoje para mostrar os MCs frente a frente novamente. Depois de 130 dias em confinamento, graças a Deus, podemos voltar, tomando todas as precauções possíveis, tá ligado? Todo mundo que está trabalhando aqui hoje, está usando máscara, está colocando álcool em gel em suas mãos e mantendo sempre o distanciamento. Eu peço a colaboração de todo mundo nesse momento para compartilhar nossa transmissão, pois estamos muito felizes por estar dando mais um passo nessa volta que é tão importante para o nosso movimento. Galera, não foi fácil. Agradeço de coração a todos vocês que mantiveram o contato conosco, que ficaram nas transmissões dia após dia, que não abandonaram nós. E agora, mano, como forma de gratidão, vamos fazer essa batalha aqui de volta, certo, mano? Trazendo o melhor para vocês aí. Infelizmente, não podemos chamar MCs de outros estados, pois estamos em São Paulo e vamos preservar os MCs que são daqui de São Paulo e da região, tá joia? MC de fora do estado que tiver por São Paulo a trabalho, tá ligado? Que, tipo, vai acontecer, mano, de algum MC de fora estar por aqui e aparecer na BDA, mas vamos dar, com certeza, preferência a quem for de SP. Então, família, vamos junto. Hoje estamos aí com o QR Code especial para doações. Você que quer ajudar instituições que ajudam as famílias com Covid, coronavírus, mano, e também outras causas, por favor, o QR Code aqui embaixo, tá ligado? Você vai ajudar a LBV e a Mães da Favela, duas instituições muito sérias que trabalham contra várias causas em específicas, tá ligado, mano? Vamos para cima. Muito obrigado de coração, mano. Está sendo muito legal estar podendo fazer o conteúdo aqui no estúdio. Então, muita responsabilidade, tá joia? Principalmente de vocês que vão ser os jurados. Galera, os jurados vão ser vocês. Então, mano, de coração, participem, mano. E para participar da votação, você tem que seguir o nosso canal, tá ligado, mano? Segue o nosso canal aqui na Twitch, chega com nós. É só clicar no coraçãozinho aí, porque na hora da votação vai aparecer um quadrinho para você, tá? Participando e votar no MC que você achou que foi melhor. Sem panelismo, sem fã-clubismo, sempre votar nas melhores rimas, tá joia? Então, galera, hoje temos oito MCs. Não podemos convocar 16 MCs por conta da aglomeração. Então, oito MCs foram convocados para a noite de hoje. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri